Saudações cristãs a todos os irmãos do Brasil e no mundo, sou o pesquisador Marcos Lopes e estamos analisando o que creem os Adventistas do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia também acreditam, concernente a vida após a morte, o seguinte, os mortos vão para a sepultura, onde dormirão aguardando a ressurreição, que é o sono da alma, a mesma crença das testemunhas de Jeová. Estão inconscientes essas pessoas que morrem, assim, tanto os justos do Antigo Testamento quanto os do Novo não foram para o céu. Os injustos não estão no local de sofrimento eterno, pois o eterno significa apenas, para os Adventistas, sepultura. Os justos ressuritarão quando Jesus voltar, e os injustos ressuritarão no fim do milênio, para serem destruídos. Esta é a crença, então, dos Adventistas, que se propõe a ser uma igreja cristã, mas que não seguem a tradição da igreja cristã, que não era esta. Os dez mandamentos, eles devem ser rigorosamente observados, a fim de tornar o homem merecedor da salvação. Então, a lei que foi abolida na cruz por Cristo, conforme Colossenses 2, verso 13, refere-se à lei, segundo os Adventistas, lei cerimonial, enquanto que os dez mandamentos são a lei moral, fazendo, portanto, distinção entre a lei moral de Deus, que é perpétua, e a lei cerimonial de Moisés, que foi temporal. Crem que a primeira será a base para Cristo julgar os que afirmam ser dele? Assim, quem não cumprir a lei moral, especialmente o quarto mandamento, que é o sábado, será exterminado para sempre. Percebe? Então, vocês aí que consideram o Adventismo no sétimo dia não guardam o sábado, então vocês estão completamente perdidos, segundo o ponto de vista Adventista. O sábado é o ponto central da Igreja Adventista do sétimo dia. Eles creem que o sábado seja o selo de Deus. A sua guarda, ela determina quem são os seus filhos reais. Então, eles não consideram as outras igrejas evangélicas como cristãs, porque não guardam o sábado. Por outro lado, aqueles que guardam o domingo, que é o dia venerável do sol, segundo os Adventistas, eles blasfemam contra o Altíssimo, contra o Deus Todo-Poderoso. Na série de lições, o que a Bíblia ensina, pergunta-se, por que guarda-se o sábado? As respostas são, eu quero ser um cristão sincero, quero ser um filho de Deus, quero estar com Jesus no céu, e precisa-se guardar o sábado. Isso você pode ver na literatura Adventista, você pode procurar na lição 12, também mensagens escolhidas, o grande conflito também, a 35ª edição, capítulos 25 e capítulo 38, para você poder confirmar esta questão do sábado. Então, você precisa observar o sábado, para você ser um cristão verdadeiro. Outro ponto muito conflitante com as Escrituras, seria a questão do bode emissário. Talvez é o que mais causa espanto à comunidade protestante, seja a teologia Adventista, acerca da interpretação do bode emissário, de Levíticos, capítulo 16, já tanto abordada pela internet. Então, tomando como pano de fundo o dia da expiação, o sumo sacerdote apanhava dois bodes, sendo um sacrificado e o outro confessado os pecados do povo, enviando-lhe depois ao deserto, onde morreriam. Ensina os Adventistas que o primeiro bode é Jesus, que foi sacrificado pelos pecados, bode expiatório. E depois, Jesus, como sumo sacerdote, irá confessar nossos pecados sobre Satanás, o segundo bode, e deixará perambulando sobre a terra durante o milênio, pagando as culpas dos nossos pecados, que é o bode emissário. Após a punição, ele será destruído para todos sempre, não sofrendo o tormento eterno. Isso você pode encontrar em fontes, por exemplo, como o livro de Ellen White, edição 35ª, edição de Tatuí, 1988, página, capítulo 23. Bem, a conclusão da história e do que creem os Adventistas, coloca eles numa posição bem distante de uma igreja evangélica. O doutor Walter Martin, que foi um pesquisador, o maior pesquisador, um dos maiores, para não dizer o maior, mas um dos maiores pesquisadores, falecido doutor Walter Martin, que fundou o Instituto Cristão de Pesquisas, nos Estados Unidos, ele fez uma grande pesquisa sobre Adventismo, entrevistando, em 1955, do período de 1955 até 1956, grandes líderes Adventistas, principalmente aqueles que fazem parte da Associação Geral do Argo Máximo do Grupo, que naquela época ficava em Maryland, Estados Unidos. O resultado da entrevista deu origem a um livro, o livro americano tinha 720 páginas, e ele foi revisado por 250 líderes Adventistas. Esses 250 líderes Adventistas, naquela ocasião, eles disseram sobre o sábado o seguinte, a guarda do sábado não propicia a salvação, o cristão que observa o domingo não está em pecado, segundo aqueles líderes Adventistas, ele não é cúmplice do papado. Sobre Ellen Goldwhite, dizia aqueles líderes, nos anos 50, Ellen Goldwhite, seus escritos não devem ser colocados, impede a igualdade com a Bíblia. Não são de valor universal, mas restritos aos Adventistas do sétimo dia. E sobre o Santíssimo, lugar santo e o Santíssimo, Cristo entregou no lugar Santíssimo, por ocasião de sua ascensão, e não no dia 22 de outubro de 1844. Assim, as doutrinas do Santuário Celestial, ser purificado, e do juízo investigativo, não tinham base bíblica. Então, quando o doutor Walter March, que foi um dos grandes pesquisadores, de seitas e religiões, ele entrevistou esses Adventistas, eles tinham uma posição bem diferente dos Adventistas do sétimo dia atuais, brasileiros. Então, quando ele dialogou com eles, eles tinham essas posições. Já o Adventista brasileiro, ele é diferente. E ele constitui-se, sim, uma seita. Ok? Os Adventistas não são seitos para alguns líderes cristãos. Mas, se nós formos ver esse corpo de doutrinas, isso porque eu não refutei essas doutrinas, só estou analisando o que eles creem. Isso poderá, logicamente, ser feito em outros vídeos. Existe bastante, farto material, inclusive, do CAPC. Você pode conseguir inúmeros documentos fantásticos, onde refutam. Eu só quis, nesse vídeo, trazer o que eles creem. Mas, e a minha posição também, que eu não considero como uma igreja cristã. A doutrina do Santuário Celestial, essa data de 22 de outubro de 1844, elas são consideradas inaceitáveis pelo cristianismo evangélico. Assim como só a ênfase no sábado e não no domingo. E a pretensão de eles serem a única igreja de Cristo, os remanescentes de Deus. Aquele povo que sobrou, que é o povo de Deus. Então, tudo isso é bem desconcertante para eles. E a aceitação, logicamente, da profetisa Ellen Goldwhite como uma profetisa de Deus. Tudo isso faz com que muitos cristãos se posicionem desfavoravelmente como se a igreja adventista fosse uma igreja cristã. e esta é também a minha posição. Em vídeos futuros, farei aí exposições das doutrinas adventistas e sua devida refutação. Por ora, eu quis expor apenas o que creem os adventistas do sétimo dia e minha posição sobre a igreja adventista do sétimo dia. Fiquem na paz, Deus abençoe grandemente os irmãos e nos encontramos em um outro vídeo. Deus abençoe.